O basquete do São Paulo fez bonito no ginásio do Morumbi. Com grande atuação do início ao fim, o São Paulo derrotou o Unifacisa por 88 a 70 em partida válida pelo NBB. Os destaques da partida foram o Tayroni com 24 pontos, 3 rebotes e 2 assistências e o Marquinhos com 24 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. Agora o São Paulo volta às quadras na próxima segunda-feira para encarar o Fortaleza novamente no ginásio do Morumbi. Em busca de um zagueiro para a temporada, o São Paulo sondou a situação de Fabrício Bruno, titular bisluto do Red Bull Bragantino. Mas o blog do Nicola ouviu de um dirigente do São Paulo que a negociação está completamente descartada. O Red Bull pede 2,5 milhões de euros pelo jogador, valor inviável para o São Paulo hoje, disse o Cartola. A informação sobre o interesse do São Paulo no jogador havia sido publicada primeiro pelo jornal O Dia. Um dos entusiastas da ideia foi Rui Costa, diretor de futebol de São Paulo, que já conhece o zagueiro dos tempos de Chapecoense. Antes de sondar o jogador, o São Paulo já havia pensado em Benevenuto, hoje no Fortaleza, e Lucas Ribeiro, hoje no Ceará. A passagem de Facundo Mila pelo São Paulo deve chegar ao fim nos próximos dias. Contratado em maio do ano passado, com o contrato até o fim deste ano, o Centravante era uma das promessas para o time Sub-20, com grandes expectativas de subir para os profissionais. Mas a realidade é diferente. O jogador não conseguiu destaque no período em que esteve com o técnico Alex e está longe de ganhar uma chance na equipe comandada por Rogério Senne. Na última edição da Copinha, ele foi titular apenas na estreia, atuou por 45 minutos e não entrou mais em campo na sequência da competição. O Centravante completa 21 anos no próximo dia 3 de fevereiro. Por conta disso, não poderá continuar na base do São Paulo, já que o limite para a categoria do Sub-20 é 20 anos. Dessa maneira, Facundo tem três possibilidades de ser promovido aos profissionais sem emprestado ou ficar treinando separado dos demais companheiros. Por não ter conseguido ser titular nem na base, subir para o time de cima é algo praticamente fora de cogitação no São Paulo. Nesse momento, o que ganha mais força é um empréstimo. Alguns clubes do interior paulista já demonstraram interesse no jogador. O desempenho ruim de Facundo gera certo desapontamento no São Paulo. Isso porque ele foi o primeiro jogador de fora do Brasil contratado pela atual diretoria para integrar a equipe Sub-20. A ideia era que Facundo conseguisse uma adaptação no Brasil para prontamente figurar entre os profissionais para acirrar uma disputa com Caleri e Eder. Em sua primeira temporada, foram 35 jogos e 6 gols marcados pelo Sub-20. Na maioria das vezes, porém, ele saiu do banco de reservas e não conseguiu ganhar a disputa com Juan, que foi promovido para os profissionais no fim do ano passado. O atacante Vitinho não deve ser mais o jogador de São Paulo depois que seu contrato se encerrar no meio do ano. As conversas pela renovação travaram e o time do Monumbi já trata como praticamente certa a saída do jogador. Apenas o inesperado em vir à volta deve manter o jogador no São Paulo. O staff de Vitinho já ouve ofertas de outros clubes, enquanto a diretoria são paulina decide o que fará com o atacante até o fim do seu contrato. A tendência é que ele comece a treinar separadamente dos demais jogadores. O São Paulo conversa com os empresários de Vitinho desde o ano passado e mantém o otimismo na renovação. Mas, nas últimas semanas, contudo, o clima mudou e a permanência ficou improvável. Vitinho era a última negociação travada do São Paulo. No fim do mês passado, o clube acertou a renovação do atacante Juan, que também ficaria livre no meio do ano. Mesmo com o impasse, Vitinho disputou a Copinha pelo São Paulo. O atacante foi um dos destaques da equipe, com 5 gols e 3 assistências em 8 jogos.